E a promoção polêmica continua, né minha gente? Você pode levar essa bota pra sua casa por apenas 20 reais. Se você não participou, clica aqui no link. Mais polêmica com essa caminhonete aqui é só quando você encontra sua ex-atual num churrasco de família, né meu amigo? Você quer eu ou ela? E você que me criticou ontem, eu espero que você ganhe. Espero que você esteja participando desse sorteio de qualquer outro, né meu filho? Porque você tá precisando de uma alegria na sua vida, né? Ou senão você compra um gato. Porque o gato tem sete vídeos, você me deixa em paz. Você para de me apurrinhar, porque você é chato pra desgraçar, né meu filho? Bom dia! Vai, calma, calma, calma! E o chato e o chapéu no pique, domador de prendas. Novinha da capital se assusta com um garrochão. Mas na primeira galopada já arremata o coração. Então galopa, 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 galopa. Novinha da capital se eu tá do jeitão que tu gosta.